O verão acaba oficialmente nesta quarta-feira. O fim da estação do sol traz consigo o período de fortes chuvas. Nesta quinta-feira o céu já fica nublado, com as temperaturas variando entre 26 e 33 graus. A sexta, o sábado e o domingo prometem ser de muita chuva, com 69% de chance de precipitação. Mas o interessante é que mesmo com essa previsão do tempo, as praias aqui de Lauro de Freitas continuam cheias de turistas que ainda estão aqui por conta do verão.